Estranho que passa... Você não sabe com quanta saudade eu lhe olho. Você deve ser aquele a quem procuro ou aquela a quem procuro. Isso me vem como em um sonho. Vivi com certeza uma vida alegre com você em algum lugar. Tudo é relembrado neste relance, fluido, afeiçoado, gasto, maduro. Você cresceu comigo. Foi um menino comigo ou uma menina comigo? Eu comi com você e dormi com você. Seu corpo se tornou não apenas seu, nem deixou o meu corpo semente meu. Você me deu o prazer de seus olhos, rosto, carne, enquanto passamos. Você tomou de minha barba, peito, mãos, em retorno. Eu não devo falar com você. Devo pensar em você. Quando sentar-me sozinho ou acordar sozinho à noite. Eu devo esperar. Não duvido que lhe reencontrarei. Eu devo garantir que não irei lhe perder. Eu vou esperar. Eu vou esperar.